Salve, salve, rapaziada! Iniciando mais um videozão aqui no canal do Luke, certo, tropa? E nesse vídeo vamos falar da atualização, rapaziada, que está por vir aí, certo? O tema aí de Copa do Mundo no Embaixado de Brasil, junto com um carro novo, rapaziada, que foi o Golfão, que ganhou a atualização aí, certo? Então vai vir pesado o Golfão dos Lovos aí por jogo, rapaziada. E quero comentar também sobre um possível segundo carro aí na atualização que pode vir, rapaziada. Aqui no caso, que seria o Civicão, rapaziada. Pela experiência que o Luke tem aí, rapaziada, o SEB sempre quando atualiza o jogo, coloca dois carros aí pra gente, rapaziada. E acho que dessa vez aí não seria diferente, rapaziada. A chance de ele colocar dois carros novos aí pra nós é muito grande, rapaziada. Então, já vamos ficar espertos aí, já vamos ficar ligeiros, porque eu acho que com certeza o Civic pode vir aí também junto com o Ruf, né? Numa forma aí de easter egg ou uma forma escondida aí no jogo, né? Eu creio que sim, rapaziada. O Civicão vem também, beleza? Então, rapaziada, a gente vai ter o tema bem diferenciado de Copa aqui no jogo, rapaziada, certo? E provavelmente o SEB vai mandar easter eggs aí pra gente aí também, coisas escondidas no jogo, na atualização, pra gente poder achar, né? Uma bola dourada, tipo alguma coisa desse gênero, né, rapaziada? E ganhar um prêmio, certo? Pode ser que o SEB coloque, né, e também tem a atualização do CRO, rapaziada, do Carlos Rebaixados Online, que pode vir aí também em seguida depois da atualização do Rebaixados Elite Brasil, certo, tropa? Então, vamos ter aí a atualização do Golfão, contendo o Golfão, já é certeza, né, rapaziada? O Golfão ganhou a votação e possa ser, né, a chance, rapaziada, é muito alta De vir um carro aí extra, certo? Vem dois carros aí novos, beleza? Pro jogo, pelo que o Luke já conhece do jogo do Rebaixados Elite Brasil, né, rapaziada? A chance é alta, então vamos ficar por dentro aí, beleza? Do Golfeiras aí, ó, estamos aqui andando de golfão com o Sportline, né, rapaziada? Esse aqui é da hora, mas, mano, ele é muito top, hein, rapaziada? Mas imagine o dos novo no jogo, rapaziada, aquele 2014 lá, cê é louco, é muito bala, rapaziada? Aquele dos novo lá é muito da hora, certo? Então vamos acompanhar aqui no canal do Luke, certo? Luke traz as notícias pra vocês aí debaixados Elite Brasil Luke, eu vou fazer um vídeo também, rapaziada, diferenciar dos easter eggs no jogo Eu adoro fazer esse vídeo pra vocês aí, acho muito da hora fazer os easter eggsão no jogo, né, rapaziada? Como seria, né, tropa? Mano, muito da hora fazer esse tipo de vídeo E eu quero trazer, rapaziada, eu quero trazer esse tipo de vídeo aí pra vocês Dos easter eggs, certo? Mostrando como seria pegando os easter eggs aí no jogo, beleza? Então vamos aguardar, tá? Acho que esse mês mesmo, até esse mês já vem um golfão E o tema aí, logo, logo vai vir também o tema aí da Copa do Mundo, certo, tropa? Então é isso, rapaziada, mano, já vai amassando um like, vídeosão, coma aí Mais tarde tem mais um vídeo pra vocês que o Luke vai fazer o easter egg, certo, tropa? Então é isso, rapaziada, mano, tamo junto, é nóis, família